Eu sei que errei de novo Essa mulher Vencei, pior sem ela Então a perdoei Me deu a mão Sem jeito e eu peguei Brincou de amor comigo Até o amanhecer Chorei quando ela disse Por favor me esqueça Foi como um raio na minha cabeça Eu vi meu sonho jogado ali no chão Galei, senti um grito preso na garganta Meu ego disse coração levanta E abre a porta pra outra paixão Eu juro não queria assim É duro te arrancar do peito Te amo de verdade Vou sentir saudade Mas vou tentar te esquecer Pra ser feliz é sempre assim A gente paga um alto preço Resiste coração Diz não a soltão É hora de recomeço É hora de recomeço Calei, senti um grito preso na garganta Meu ego diz Meu ego diz Coração levanta E abre a porta pra outra paixão Eu juro não queria assim É duro te arrancar do peito Te amo de verdade Te amo de verdade Vou sentir saudade Mas vou tentar te esquecer Pra ser feliz é sempre assim A gente paga um alto preço Resiste coração Diz não a soltão É hora de recomeço 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 É hora de ver com Deus